Fala, galera! Rafamito na área aí, trazendo pra vocês aí os games que irão lançar agora em março. Já estamos aí em março aí, gravando o vídeo aí. Então, vamos ver o que vai entrar no Game Pass esse mês de março aí. E tem um grande game aí entrando. Então, fique ligado. Eu já aproveito pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal. Se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações e não perca mais nada. Somos os games e bora pro vídeo! Bom, galera! E alguns games entram aí no Xbox aí em março. E os games que vão entrar aí já... Hoje é dia 7 que eu estou postando aí, mas dia 10 vai entrar a grande maioria, tá? E um game que já entrou, Lightning Returns, Final Fantasy 3, tá? Pra console e pra PC, tá? Vai entrar o Kentucky Route Zero, que vai estar disponível no xCloud, tá? Vai estar disponível pra console e pra PC. E fica 10 de março. Vai estar disponível em 10 de março. Em 10 de março também vai entrar Low Morning Simulator pra Xbox One apenas, né? 10 de março. E Young Souls vai entrar no xCloud pra console e pra PC também 10 de março. E também 10 de março vai entrar o aguardado do mês, que é o Marvel's Guardians of the Galaxy. Vai entrar aí disponível pra xCloud, pra console e pra PC. Pra todos eles, tá? E vamos falar de cada um deles, tá? E infelizmente também, assim como entram, alguns saem também. Então vai sair do Game Pass a partir do dia 15 de março, tá? O Nier Automata vai sair, tá? Pra cloud e console... Todos esses daí vão sair tanto pra cloud quanto pra console e quanto pra PC, tá? Vai sair o Fogs, que vai sair pra cloud, pra console e PC. Vai sair o Torchlight 3 e o The Surge 2. Esses games vão sair. E esses que eu falei pra vocês vão entrar. Então vamos mostrar aí os games que vão entrar alguma gameplayzinha aí, tá? Beleza? E galera, começando aí com o Lightning Returns Final Fantasy... Final Fantasy 8, né? Light Returns Final Fantasy 8 é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E originalmente para o PlayStation 3 e Xbox 360. Posteriormente também pra Microsoft Windows, iOS e Android, tá? Aí é um jogo eletrônico RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E aí é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E aí é um jogo eletrônico RPG de ação desenvolvido e publicado pela Cardboard Computer e publicado pela Annapurna Interactive. Desculpa aí a minha habilidade em ler coisas em outras línguas. E aí é um jogo eletrônico RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E aí é um jogo eletrônico RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E aí é um jogo eletrônico RPG de ação desenvolvido e publicado pela Alternatively, faces a tecnologia de que vão por aí. E também vou lançar aí o Lone Movie Simulator, que é um simulador aí de corta-grama aí pra vocês aí especialmente. Tchau, mate. Tchau, mate. E também teremos o lançamento de Young Souls, um jogo de RPG dos estúdios Arcade, Crow e Dotemu. Ele é do gênero Beading Up, RPG eletrônico, jogo eletrônico de ação, jogo eletrônico de aventura e jogo eletrônico de luta. Tchau, tchau. E aí 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 um forte abraço e até a próxima fiquem ligados mitos, valeu